Neste mês, nós estamos comemorando 16 anos da Lei Maria da Penha, mas não tem muito o que comemorar, não. No último sábado, uma mulher foi morta aqui em João Pessoa e o acusado do crime é o seu ex-marido. Como a gente falou, a Lei Maria da Penha, ela mudou um pouco. É a forma com que esses agressores sejam punidos, mas isso não fez com que eles deixassem de cometer esses crimes. Era noite do sábado, quando Maria Bernadette dos Santos foi esfaqueada mais de 10 vezes. Ela saía do trabalho na Avenida João Maurício, em Manaíra, quando foi abordada por um homem que desferiu os golpes. O suspeito de cometer o crime é seu ex-marido, que foi preso minutos depois na casa da mãe dele, no Bar dos Novaes. A gente recebeu a informação de populares da área de Manaíra, que havia uma cidadã em via pública, mais precisamente na João Maurício, principal da praia de Manaíra, que estava sendo esfaqueada. Então, deslocamos até o local, lá encontramos de fato o corpo de uma senhora já ao solo. Maria Bernadette era camareira e trabalhava em um flat na região. Ela ainda chegou a ser socorrida pela polícia militar e levada para o hospital de trauma, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A polícia civil agora investiga o crime de feminicídio. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança e Defesa Social, só no primeiro semestre de 2022, 16 mulheres haviam sido mortas por violência de gênero ou doméstica na Paraíba. Esse é mais um caso de feminicídio aqui no Estado. E uma observação para uma informação que a polícia militar trouxe, é que quando foram prender ele, ele, depois do crime, saiu para comer hambúrguer. Tamanha frieza do acusado, que saiu para se alimentar e ainda foi para a casa da mãe, como se nada tivesse acontecido e como se ele não tivesse acabado de cometer um crime bárbaro e ceifado a vida de uma mulher. A gente sempre fala sobre violência de gênero e o quanto é importante as mulheres denunciarem qualquer sinal. Qualquer sinal. Não precisa ser violência física. Não deixe chegar a esse ponto. Para a gente não ter mais vítimas aí como a Maria Bernardetti.